galera, antes de começar esse vídeo, mano, eu quero começar alguma coisa, mano, eu não tô conseguindo nada, mano, ô galera, o meu canal já tá morrendo já, mano, ô cara, o que tá acontecendo? Você me fala, velho, eu tô com 100, 125, agora eu quero 200, mano, aí eu não vou fazer nada, mano, é fazer idade, mano.